Esse é o projeto do novo terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Pato Branco. Serão mais de 6.300 metros quadrados de área construída. Um investimento de aproximadamente 39 milhões de reais. Recursos do governo do estado e do município. Esse terminal que aqui nós estamos, ele continua operando normalmente até não ser concluído o novo terminal de passageiros. Com 6.374 metros, onde nós podemos dar uma comodidade maior para os passageiros, o maior número de serviços dentro do terminal de passageiros, bem como a possibilidade de aumento de estacionamento de aeronaves de porte maior. O edital foi lançado esta semana e a abertura das propostas já tem data definida, 19 de dezembro. A empresa vencedora da licitação terá 900 dias para construir o novo terminal, prazo que passa a contar a partir da assinatura do contrato. Nós temos trabalhado muito em cima desse edital, né? Tivemos que tirar ele do processo licitatório para poder responder todos os questionamentos das empresas. E agora nós lançamos de novo esse edital, já está aberto o edital para todas as empresas que quiserem participar. E a abertura desse processo todo acontece no dia 19 de dezembro, às 9 horas, aqui no município de Pato Branco. Gerson explica que essa é só mais uma etapa. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, tem outras exigências para que o aeroporto possa receber aeronaves maiores. Nós temos que, logicamente, além de concluir o terminal de passageiros, fazer a nova Taxway e o novo pátio de estacionamento de aeronaves. Onde esse pátio vai comportar três grandes aeronaves e uma outra aeronave menor. Então, dando condições que, com o processo de desapropriações que nós continuamos, e com certeza continuará no próximo ano, para ampliação de novas linhas aéreas, o qual nós já temos um contato com a própria Gol Latam e a própria Azul, em condições de ampliar as linhas aéreas de Pato Branco para Curitiba, São Paulo e para outras regiões do nosso país. Atualmente, o aeroporto Juvenal Cardoso possui voos regulares para Curitiba e Campinas, São Paulo. A avaliação quanto à ocupação das aeronaves a cada voo é positiva. Nós temos uma ocupação média de 73% nas aeronaves, tanto no voo Curitiba como no voo de Campinas. Então, nós temos voos diários, de segunda a sexta para Campinas, e terças, quintas, sábados e domingos para Curitiba. São oportunidades que nós temos de negócios na área de tecnologia, na área industrial, turismo, lazer, onde as pessoas estão viajando de uma forma e condições rápidas para outros centros, fazendo negócio, trazendo oportunidades de negócio e também dando condições para que a gente possa viabilizar novas oportunidades para Pato Branco e a nossa região sudoeste. Obrigado.